Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Minha estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpas É fazendo os teus erros Por motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É correr por teus braços Quando acaba uma briga Te dá sempre razão E assumir o papel De culpada bandida Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Magoando pouco a pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer O que será que vai fazer Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Vai sentir falta de mim Manda aquele abraço Nosso amigo Carlinhos Zorro Cheiro pra você, meu bem Minha amiga Eva Do Bahia Restaurante Maria Bonita Lima Meu locutor preferido Chamana Grande, bebê Minha estranha loucura É correr por teus braços